E aí, seu puto! Dio, o que diabos está fazendo aqui? Eu te soquei várias vezes e te explodi. Não foi bem assim. Yariyari, nem pense em começar uma briga. A série acabou, então tudo que fizer não será canônico. Bom, mas eu não vim aqui para lutar com você, Tio Otaro. Não veio? Não, o que eu fiz está muito além do que pode imaginar. Eu construí um certo dispositivo. Um dispositivo? É sério isso? Onde está? Está em minhas calças. Por acaso você não está falando do seu... O quê? Não, não, não é isso. Por Deus, não. Ah, bom, porque eu achei que você estava falando do seu... Quer dar uma olhada? Me mostra logo isso. Contemple, Tio Otaro. A televisão de realidade alternada. Ou pode chamá-la simplesmente de Tart. Ok. E o que isso faz? Bem, através do Tart você é capaz de ver realidades alternativas. Espere, peraí. Antes de irmos mais fundo nessa história, preciso entender algumas coisas. Tudo bem. Ok. Depois de ser explodido... Aham. Você foi jogado ao mar. Isso. Construí uma máquina. Sim. Que vê diferentes realidades. Uhum. Você fez isso debaixo d'água. É. Tudo que você disse explica basicamente o que aconteceu. Me mostra logo. Com prazer. Ok. O que eu farei será colocar códigos através desse controle remoto e dessa forma... Ah, só mostra logo como essa geringonça funciona. Tá, tudo bem. Você é um idiota. Porque você não tem nenhum amigo. Eu tenho amigos. Eu tenho muitos amigos. Está mentindo pra mim. Não estou. Você está acabando comigo, Tio. Esse sou eu. Eu tenho muitos amigos.